Sabe, Caetano, me parece que enquanto parcelas significativas da juventude brasileira curtiam, coisas muito importantes passavam despercebidas a essas mesmas parcelas. O que é mais importante? É preciso que você me dissesse, porque se as pessoas estavam curtindo, alguma coisa ali estava sendo importante, quer dizer, alguém estava curtindo alguma coisa. Se as pessoas curtiam, entendeu? Coisas importantes aconteciam. Eu não sei o que é importante, o que é importante. Talvez curtir seja mais importante. Eu não sei. Talvez curtir seja mais importante. O que a gente usa curtir, como gostar, né? Como viver com intensidade, como entender melhor, como identificar-se com mil conotações a palavra curtir. Talvez curtir seja o mais importante. O que é? Vamos lá, vai. Alguém estava curtindo alguma coisa?